Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S23 é um smartphone com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 168 gramas. Por sua vez, o iPhone 13 mini também é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, mas com 13,1 cm de altura, 6,4 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 140 gramas. Na parte da frente, o S23 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13 mini, temos display infinito de 5,4 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do S23, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 mini traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 mini veio com iOS 15 e processador Exa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.900, o S23 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 13 mini conta com bateria 2.438 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 13 mini são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o S23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 13 mini pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto